Olá, Fromvillers! Mais um domingo, mais um episódio de From. Hoje, no caso, vamos falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada, onde nós vimos aí que novas coisas começaram a ser desenroladas. A gente teve comentários de voodoo nesse episódio, tivemos um tarô que quase aconteceu, mas não aconteceu por conta de um corvo. Tivemos um desenrolar interessante em relação ao que a Tabitha estava vivendo no mundo exterior e ela achando que ela estava, na verdade, só em outra aprovação de Fromville, então que era mais uma parte da cidade, aquele local. A Tadinha, a cada tempo que passa, tá ficando mais doida, eu tô com dó. A gente também teve aquele riro da Christy pisando na armadilha de urso e muitas outras coisas pra gente conversar no vídeo de hoje. E, claro, como toda semana, eu quero trazer algumas teorias que eu tenho aí sobre o que pode estar acontecendo, principalmente sobre o bebê da Fátima, também as descobertas que a Tabitha está fazendo em relação à família do Vitor, que pode conectar ela a essa família. Vou trazer a tão esperada teoria que vocês me pedem toda hora na DM do Instagram sobre a Tabitha ser irmã do Vitor, então vamos conversar sobre isso. E tem outras coisas ainda pra gente falar durante o vídeo, mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like, que é muito importante, inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes e não esquece que todo domingo tem episódio de From, e depois do episódio tem vídeo aqui no canal. E vai lá nos comentários me contar também o que vocês acharam do episódio, teorias que vocês têm. Vocês sabem que durante a semana eu faço outro vídeo de From fazendo a teorias que vocês vão comentar aqui, então coloca lá a melhor teoria que você tiver, que eu vou depois ler e trazer lá pro próximo vídeo. E agora, então, vamos falar sobre o terceiro episódio. E eu quero começar falando sobre o final do anterior, onde a gente viu o Jim recebendo uma ligação, que era do filho dele, o Thomas, que basicamente a gente sabe que tá morto, então como que o Thomas ligaria? Obviamente não era o Thomas, era a cidade, na verdade, só provocando o Jim. E eu até me pergunto, o que que a cidade queria provocando o Jim dessa maneira? Deixar ele um pouco desestabilizado? O cara já tá desestabilizado demais, a mulher dele acabou de desaparecer. Eu acho que, tipo, colocar a ligação aí do filho, né, do Thomas, não era tão necessário nesse momento. Mas eu também acho que foi um ponto interessante pra gente começar a perceber o quanto a cidade tá ainda mais querendo quebrar esses moradores, né? Principalmente depois do que o Boyd fez na temporada passada, falando Vocês não vão me quebrar. E os monstros falaram nessa temporada, vamos sim, amor, nós vamos te quebrar. E ainda no começo desse episódio, a gente viu o Boyd falando pro Alice que ele não queria mais jogar do lado seguro das coisas, né? Que ele queria se arriscar. Que ele queria ir atrás dos monstros, prender um dos monstros, interrogar um dos monstros. E o Alice, não, pai, eu sou um bananinha e eu não quero que você faça isso. Porque como um banana que eu sou, eu não gosto de me arriscar, eu gosto de ficar aqui, cômodo, sentadinho. É isso que eu quero fazer. E o Alice cagando palavra pela boca e eu ali, ó. Pelo amor de Deus, Boyd, eu nunca tive tanto do seu lado igual eu tô agora, meu filho. Você tá abrindo os olhos, você vai bater de frente com os monstros, coisa que vocês já deviam ter feito há um bom tempo. Se você realmente fizer isso no próximo episódio, que eu acho que ainda vai demorar, né? Porque, sinceramente, a temporada tá caminhando bem devagarinho. E eu não tô reclamando disso, tá? Só tô falando que eles tão caminhando devagar. Eu acho que, na verdade, a emboscada pode acontecer lá pelo quinto e sexto episódio ainda. O quarto episódio, eu acho que nem vai rolar essa emboscada, porque eu acho que vai ser à noite já, então. Mas quinto ou sexto episódio, talvez. Tudo bem que a gente sabe que torturar os monstros não é algo que funciona, né? A própria dona falar, a gente já tentou atirar neles e não aconteceu nada. Porém, a gente tem que lembrar o que a Chris disse na temporada anterior, né? O próprio Boyd repetiu que os monstros por dentro ainda são meio humanos. Então, se alguém da cidade, ele capturar um monstro, talvez eles consigam estudar melhor ele. Ou talvez entender melhor a anatomia dele. Eu tenho até uma teoria em relação aos monstros, que eu vou falar um pouquinho depois, quando a gente estiver falando do enredo do Ken e companhia. Mas, novamente, eu digo, eu estou finalmente feliz com algum enredo envolvendo o Boyd. Porque, gente, eu gosto do Boyd. Porém, ele é o protagonista. Ele deveria bater de frente. E ele nunca fez isso. Mas agora ele vai fazer. Mesmo todo mundo querendo contrariar ele, né? Contrariar essa decisão dele. O próprio Padre, que é uma manifestação da cabeça dele, estava tentando contrariar ele, falando, não, você não deve fazer isso. E eu imagino que o Padre, Dona e Ellie, Zé, basicamente, os roteiristas da série, querendo falar, Boyd, não contraria. Porque se você contraria, você realmente vai conseguir tirar algo desses monstros. E aí, a série vai acabar mais rápido do que a gente quer. A gente quer um contrato de anos com a MGM. A gente quer lucrar com as temporadas. Então, a gente quer enrolar muito o público. E o Boyd é tipo o espectador. Vamos bater de frente. Vamos correr atrás. Vamos fazer as coisas acontecerem. Porque, vamos ser sinceros, gente, se os personagens não revidarem, a gente nunca vai sair do lugar dessa história. Porque até agora, eles estão tão acomodados em tudo, que a gente tá andando em círculos. Até mesmo a gente que tá assistindo tá andando em círculos. A gente quase não tem nada de novas coisas pra teorizar. Por quê? Porque as poucas coisas que aparecem, são coisas que a gente já sabia. E assim, o Boyd é o protagonista, né? Então, se ele bater de frente, a chance dele morrer é quase nula. Então, Boyd, você é a pessoa mais adequada pra bater de frente com os monstros. Se fosse a Dona falando, se fosse o Kenny falando, até pensaria, nossa, a chance de morrer é muito grande. Como você é o protagonista, meu filho? Bate de frente mesmo, que a gente vai tá aqui te apoiando. Agora, vamos passar pro próximo enredo, que é o da Fátima. E essa querida tá comendo o pão que o diabo amassou. Literalmente. Ou o pão que o diabo apodreceu, né? Não sabemos. Mas, a gente percebe que a Fátima tá ganhando um enredo muito bom, na minha visão. Eu não era fã dela. Nas duas primeiras temporadas, pra mim, ela foi mais significante. Mas aqui, ela tá conseguindo ter um enredo muito mais interessante, que agregue algo na história. Que faça a gente pensar, nossa, a Fátima até então tá se tornando uma personagem importante. Porque essa gestação dela não é algo normal. A gente já tá percebendo que isso não é algo normal. Nesse episódio mesmo, a gente viu aquela mulher fazendo uma carne na panela. E a carne tava muito suculenta. Só olhando aqui de casa. Imagina pra Fátima, que tava lá, sentindo o cheiro subindo daquela carne. E ela falou, não tô afim, não, dessa carne. Ela foi tentar tomar água, ou um suquinho, não sei o que era aquilo que tinha dentro da jarra. E ela não conseguiu, né? Ela passou meio mal só de colocar perto da boca. E aí, ela foi pro lado de fora. Naquele monte de legumes estragados e verduras. E ela foi lá comer. Tipo, igual uma maluca. Eu adoro que ela come igual uma maluca, né? Ela pega, tipo, um monte, assim, ela... E olhando pros lados, assim, será que alguém tá vendo? Parece eu comendo doce de madrugada à noite na geladeira. Que eu pego escondido, olho pra trás, assim, pra ver se alguém tá vendo. Como doce, assim, parece muito eu. E eu tô gostando muito dessa nova fase da Fátima, que tá sendo mais diferenciada do que o normal. Que era antes, que era basicamente ela ficar nos cantos, lá, se esfregando na parede, não fazendo quase nada. E finalmente, também deram um enredo diferente pra velhinha, né? Pra Chile. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu desconfio da Chile em todo momento. A Chile olha pra alguma pessoa, eu tô desconfiado. Tipo, essa velhinha esconde algo. E aqui não foi diferente, né? Ela viu a Fátima comendo aqueles legumes estragados. E aí a Fátima olhou pra ela, ela olhou pra Fátima. Eu fiquei, assim, tipo, com vontade de rir, porque uma olhando pra outra foi muito bom. Principalmente a Fátima jogando todas as coisas estragadas no chão, tipo... E eu não fiz nada. Não fui eu. Eu nem vi o que tá rolando. E depois a Chile foi até a Fátima falar, Minha filha, é normal o que você tá fazendo. Sendo que não é normal não, mas tudo bem. Ela tentou acolher a Fátima falando, Eu, quando tava grávida do meu primeiro filho, Lambia cascas de ovo. E depois de uma semana, se disparou. Então, é normal, isso vai parar. Daí a Fátima chora e fala que ela nunca podia ter filho. E agora ela tem. E ela tá nesse lugar que não é seguro. E ela fica meio, tipo, Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? São os hormônios, né? Falando mais alto que a Fátima. E mesmo depois dessa cena, a velhinha aparecendo super legal. E ainda assim, tava desconfiado dela. E eu falei, eu nunca vou conseguir parar de desconfiar dessa velhinha. Mas assim, né? Eu também não posso deixar de ver o quanto ela tá tentando ajudar a Fátima. Ela até pegou umas cartas de tarô pra tentar ler ali, né? A Fátima. Ver o que que tá rolando na vida dela. Porque ela diz que o tarô conta um pouco sobre a gente. Fala sobre o futuro. E eu achei engraçado que nesse episódio, Além da gente ter o tarô nesse enredo da Fátima, Que quase aconteceu, A gente também teve um comentário sobre voodoo, Que já já vou comentar mais. Front tá seguindo por um caminho totalmente diferenciado, né? Muitos comentam sobre mitologia nórdica. E agora Front tá aí, tarô e voodoo, No meio desse rolê todo. E eu fiquei, ô gente. E bem na hora que a velhinha ia ler as cartas de tarô da Fátima, Sobre o bebê dela tá bem ou não, né? Que ela perguntava, o bebê tá bem? Do nada, aparece um corpo. Quebra a janela da casa colônia, bate na parede, Bate no abajur, acorda o eld, Faz o maior alvoroço, Bem na hora que ela ia virar todas as cartas. E eu fiquei, Meu Deus, vão deixar isso pro próximo episódio, Ou vão simplesmente esquecer? O meu maior medo em Front, É literalmente a continuidade da série. Porque às vezes, no próximo episódio, Eles esquecem o que eles estavam fazendo no episódio anterior, E vida que segue. Então tem muita coisa introduzida no episódio, Que literalmente é esquecida no próximo. E isso me irrita muito. Além disso também, Os personagens às vezes não conversarem das coisas que estão acontecendo, né? O Vitor tá aí na cidade faz tanto tempo, E quase ninguém pergunta nada pra ele. Tipo, põe o Vitor na cadeira elétrica e fala, Fala, moço! Fala tudo agora! Mas... Eu acho que um problema de Front é esse, né? A continuidade dos episódios. Então, o meu medo é, Eles iniciarem esse enredo do tarô, E não prosseguirem de onde eles pararam. Deixarem isso, quem sabe, pra uma próxima temporada. Aí a velhinha fala novamente, Ó, Fátima, vamos fazer aquele tarô, Que a gente tentou fazer na temporada anterior, E a gente não conseguiu? Então, sei lá. Isso é um medo que eu tenho. Mas espero que no próximo episódio, Eles comentem sobre o tarô. E assim, eu tenho uma teoria diferente, Da que eu tive nos vídeos anteriores, Em relação ao bebê da Fátima. Mas ao mesmo tempo, Uma teoria um pouco parecida. Essa teoria envolve o bebê da Fátima ser um monstro, Mas também envolve a gente pensar que, Na verdade, A cidade tá tentando evoluir os monstros. Então, imagina. Os monstros têm um grande empecilho pra caçar os humanos, Que é basicamente eles não poderem sair na luz do dia. Então, os humanos têm muito tempo, Pra eles conseguirem fazer o que eles precisam fazer. E os monstros têm que ficar escondidos, Porque na luz do dia, Pode acontecer algo com eles, Que a gente também não sabe o que pode acontecer, Porque os humanos nunca testaram, Colocar o monstro na luz do dia, Pra saber o que acontece. E espero que o plano do bode dê certo, E que ele teste isso. Mas o ponto que eu quero chegar, É que se o bebê da Fátima for metade humana, E metade monstro, Talvez ele consiga sair na luz do dia, E talvez ele seja uma evolução, Da espécie dos monstros de Fromville, Pra talvez uma próxima geração aí, De Fromville, Os monstros serem metade humanos, E metade monstros, Alguma coisa assim. Na minha cabeça faria sentido, Porque aí eles conseguiriam sair na luz do dia, E matá-los do dia. Então quero muito ver, Como vai rolar todo esse desenrolar, Do bebê da Fátima, E também quero muito ver, Sei lá, No final de temporada, Desse bebê nascendo. Tipo a gestação dela começar a acelerar, Acelerar, acelerar. E em vez de passar meses, Passar, sei lá, Algumas semanas, E ela já tá com o bucho gigante assim, E o bebê querendo nascer. Tipo uma coisa alien. E aí o bebê sai de dentro da barriga dela, Abrindo assim, A barriga dela com a boca. Gente, Essa cena, Ia ser épica se eles fizessem. Tipo ele comendo a Fátima de dentro pra fora, E saindo assim pela barriga. Gente, Eu ia amar. Eu ia amar. E aí, E daí todos tentariam matar o bebê, Que era um monstro, E aí o Alice não deixaria. E o bebê comeria o Alice também. Eu amaria ver o Alice sendo comido por um bebê monstro. E aí depois o bebê, Tentaria engatirar até a caverna. E depois ele começaria a atacar os outros. Eu sei, Seria muito loucura. A gente daria risada, Porque seria uma cena mais cômica do que assustadora. Mas eu já vi um bebê do mal, Recentemente, Numa série da HBO. E eu também já vi bebês zumbis. Então, Eu acho que tudo é possível. Eu só acho que esse bebê, Não faria muito parte aí da história, Porque fazer CGI do bebê, Toda vez, Não ia dar certo pra série, né? Porque ia ter que ser muito CGI pra fazer esse rolê do bebê. Porém, Eu gostaria de ver. Eu sei, Essa é provavelmente uma das teorias mais doidas que vocês ouviram. E eu queria criar uma teoria doida aqui, Então, Aceita a minha teoria. Agora vamos passar pro enredo do Kenny, Que levou o pessoal ali pra vila, Que ele e o Jim encontraram comida. E uma das pessoas que tava com ele até comentou, né? E uma das pessoas que tava com ele nessa avilinha até comentou, Será que eram pessoas que moravam aqui? E eu achei engraçado que, A série tem um monte de personagem principal, Que às vezes nem aparece, Ou aparece por dois minutos. E nesse episódio específico, Eles deram várias falas pra dois figurantes. Esse cara que tava aí junto com o Kenny e companhia, E também aquela que tava conversando com o Boyd na lanchonete, sabe? Aquela que tava ajudando o Ethan a lavar as panelas, Porque a senhorita Chan gostava de deixar a lanchonete toda arrumada. E aí, O Boyd foi lá e conversou com essa mulher, E eu fiquei, Quem é ela? O que que ela tá fazendo aí? Até mesmo a figurante que tava fazendo a carne, Enquanto a Fátima foi pegar o suco, Teve fala. E eu fiquei, Tão começando a dar fala pra figurante? O que que tá acontecendo? Mas voltando a falar sobre a vilinha ali, Específica, né? O Jade olhou pras estátuas que estavam ali na frente, E ele teorizou que aquelas estátuas, Provavelmente eram pra afastar maus espíritos, E que as pessoas que moravam nessa vilinha, Colocou ali pra realmente afastar, Nessas entidades ruins. E o carinha figurante até comentou, né? Claro, Vamos passar pelos bonecos de voodoo esquisitos, Pra pegar vegetais. E eu dei uma risadinha nesse momento. Mas, Olhando pra esses bonecos mesmo, Eu tinha teorizado inicialmente, Que eles poderiam ser fadas, né? Cranho de fadas. Porém, Eu acho que se eles fossem algo de voodoo, Seria muito interessante, Eles trazerem esse conceito pra série. Imagina se o povo que morava nessa tal vilinha, Já tivesse descoberto, Que pra acabar com os monstros, Você tem que fazer réplica deles, Colocar ali na frente deles, E talvez colocar um monte de prego na cabeça, E daí eles acabam morrendo. Então fazer uma espécie de voodoo mesmo. Talvez um encantamento, Talvez está faltando pra essas pessoas, Encontrar algum livro, Ou algum registro, De outras pessoas que já passaram pela cidade. Não necessariamente por From View, Onde a gente conhece, Mas sim por várias outras partes da redondeza, Até porque, Como eu disse no vídeo anterior, Esses humanos não exploram as redondezas. Eles sempre ficam com medo, De não conseguirem voltar, De plá plá plá. Entendo esse medo deles. Mas, por exemplo, Eles tem essa casinha no meio do nada, Então eles poderiam continuar a explorar essa região. E eu acho a ideia do voodoo, Algo bem legal, Pra eles trazerem pra série, Pra mostrar que eles estão tentando de tudo. Mesmo que esse rolê do voodoo não funcione, Eu acho engraçado, Eles trazerem isso no roteiro, Pra, sei lá, Colocar mais uma incógnita na nossa cabeça. Será que o voodoo funcionaria com os monstros? Ou será que não? E agora chegamos no momento específico desse episódio, Que eu fiquei intrigado novamente. Por quê? Porque o Jade já viu várias coisas aparecendo na frente dele. Desde aquele soldado, Na primeira temporada, Até mesmo as criancinhas da Gakui. Entrar na caverna dos monstros, Foi algo que mexeu com a cabeça dele. Aquele ventrilo ocular, Fica aparecendo também pra ele. Então tem muita coisa, Que o Jade tá vendo ao longo das temporadas. E aqui não foi diferente. Ele viu um cara, Esfaqueado no olho. Essa entidade aí, Ele viu, Quando ele foi dar um mijão ali, Perto de umas pedras, Que estavam pintadas de vermelho. O que são essas pedras pintadas de vermelho? Lembro lá na caverna, Que tinha também um desenho na parede, Pintada em vermelho? Então será que isso tem conexão? Ou será que não? Será que o vermelho significa algo, Por exemplo, Assim, Se afaste desse lugar? Eu acho muito esquisito, A forma com que o Jade vê coisas aleatórias, Pessoas aleatórias, E a gente não ter conexão de nada, Sobre o que ele vê. Tipo, Qual que é a conexão de tudo isso que ele tá vendo? A gente até então não sabe, A gente só sabe que ele tá vendo algo. Será que são pessoas que já passaram por front view? Será que dentro da caverna dos monstros, Aqueles montes de coisas que tem lá dentro, Desde malas até objetos, São de pessoas também que já passaram? Ou será que os monstros são humanos? A gente sempre teve essa teoria, né? Se transformar em monstros no final. Eu acho que muito disso, Se torna uma grande incógnita na nossa cabeça, À medida que os episódios vão passando. E assim, Novamente eu digo, O Fron deixa tantas perguntas, E não dá nenhuma resposta, gente. A gente quer ser recompensado, Uma vez ou outra. A série poderia responder, Pelo menos uma coisinha, Pra gente pensar, Nossa, Estamos caminhando! Mas não, A gente não tem resposta, E daí o Jade surta, Quando ele vê o carinha, né? E fala, não, quero voltar pra cidade, Eu não quero ficar aqui, Eu tenho uma energia ruim aqui. E a Christy vai atrás dele, Porque tá anoitecendo, Eles não podem sair correndo pela floresta à noite. E aí, ela pisa na armadilha de urso, Machuca o pé, Todos se mobilizam ali, Pra tentar tirar essa armadilha de urso do pé dela, Pra ela conseguir voltar ali, Pra casinha segura, Pra eles passarem a noite. Enquanto o Jade tá ajudando a Christy e companhia aí, né? Ele vê esse cara novamente, Na frente dele, Essa alucinação, Só que agora esse cara tá tomando sangue, De dentro de um crânio. O que isso significa? Que sangue será derramado, Nos próximos episódios? Será que é uma premonição de que alguém vai morrer novamente? Fica essa dúvida. Eu não sei nem o que teorizar sobre isso, Eu só sei que o Jade tem alguma conexão com esse lugar. Quando a gente descobrir essa conexão, Espero que seja uma reviravolta gigantesca, Porque até então, O tadinho só tem sofrido, né? Vendo essas alucinações. E agora, vamos passar pro último enredo do episódio, Que envolve a Tabitha. Nossa querida e amada Tabitha, Que tá no mundo real, Tinha N possibilidades aí, Dela conseguir fazer várias coisas no mundo real. Sei lá, deixar um vídeo gravado, Falando sobre a cidade, Ou até mesmo, ir até a polícia, A coisa que eu já mencionei nos outros vídeos, Mas eu sei que vocês não gostam dessa teoria, Eu sei que ela tinha muita chance, De deixar a marca dela no mundo, Assim como ela ligou pra mãe dela, Então já foi um ponto positivo, Só que a ligação pra mãe dela não foi gravada, Então se a mãe dela falar alguma coisa no mundo real, Ninguém vai acreditar. Então ela deveria ter deixado um vídeo, Ou algo registrado, Mas enfim, né? Não aconteceu isso, E eu digo isso porque, Depois no final do episódio, A gente descobre que ela voltou pra Fromville, né? Ela e o Jade, São os que mais sofrem aqui na série. Ela, o Jade e o Kenny, São os que mais sofrem aqui na série. Mas o enredo da Tabitha nesse episódio, Gira em torno da árvore de garrafas, Que tem ali no quintal da casa do pai do Victor. E o Harry falou que essa árvore da casa dele, É só uma réplica da árvore original, Que tá num parque ali, Que foi a Miranda que fez, Porque ela gostava dessa árvore lá do parque. E o Harry até fala que, Quando ele tava com a Miranda no parque, Eles usaram ácido, E foi onde tudo começou, Nessa árvore aí de garrafas. E aí a Tabitha falou, Não, então me leva nessa árvore, Eu preciso nessa árvore. Aí foram os dois juntos pra árvore. Quando eles entraram no carro, A música que tava tocando no rádio, Como música deles. E a Miranda gostava dessa música. E quando chegou nesse ponto do episódio, Eu só fiquei pensando, Meu Deus, tava me segurando, Pra não fazer a teoria, De que a Tabitha é irmã do Victor, Barra filha do Harry e da Miranda. Aí vocês podem se questionar, Mas gente, ela ligou pra mãe dela no episódio 1. Mas ó, a gente não sabe se é uma mãe adotiva. Quem sabe seja uma mãe adotiva? E na verdade, Tabitha seja a Eloise. A irmã perdida do Victor, E tudo tá conectado. E isso explica o porquê a Tabitha veja as crianças, O porquê a Tabitha tenha estranhamente, Uma conexão, vamos assim dizer, Com a Miranda, né? Porque sinceramente, Ela viu o que a Miranda via. Então pode ser que, Então pode ser que o rolê de ser escolhido, Igual a Miranda falou pro Harry, Seja algo geracional, Passado de mãe pra filha. E a gente pode pensar, Que a música do Jim e da Tabitha, Seja a mesma que a Miranda gostava, Porque ela ouviu quando ela era criança, E ela teve um clique na cabeça dela, Sobre essa música, E aí ela tornou essa música, A música dela de casal com o Jim. E a cereja do bolo, Pra tentar conectar toda essa teoria maluca, Foi a Tabitha encontrar no carro do Harry, A pulseira que ela deu pro Jim, E eu fiquei, Meu Deus. Agora tá tudo se conectando, De uma maneira surreal. Tipo, lá na primeira temporada, Rolou esse rolê da pulseira, Da Tabitha encontrar, A mesma pulseira em From View. Lá na primeira temporada, Rolou esse rolê da pulseira, De encontrar a pulseira em From View. E aí, tipo, Encontrar no restaurante, Até a Tabitha ficou meio assim, Mas como assim? A pulseira tá aqui? Essa é uma pulseira que eu te dei. E agora a gente pensa, Como a pulseira que tava, Do lado de fora, No mundo exterior, Tava em From View, E também tava com a Tabitha. Existem três pulseiras, Ou, A Tabitha voltar no final do episódio, Pra From View, Provavelmente com a pulseira no bolso, Seja algo que conecte a pulseira, Entrar em From View. Porque ela já fez isso, Então ela se conecta com From View. E aí, Ela deixou a pulseira, No final das contas, Lá no restaurante. E aí, A cidade meio que gera um loop, Das pessoas, E não dos objetos. Então o loop, Começa novamente em algum momento, E as pessoas voltam, E encontram, Sei lá. Ai gente, Ai gente, Quanto mais eu penso em From, Mais a minha cabeça dói. Porque é muito pensamento. Ou até mesmo, Será que a Miranda já sabia, Que a família ia pra From View? E aí, Ela acabou desenhando uma pulseira, Lá em From View, Tudo que a Miranda desenhava, Acontecia na cidade. Talvez os desenhos da Miranda, Sejam não presságios, Mas sim, Ela construindo a história da cidade, A partir de coisas que ela viu, Na cabeça dela. Com a Miranda ser a mestre do jogo, E mal sabia ela, Que ela era essa mestre. Sei lá, São muitas teorias, São muitas loucuras, Que se passam pela minha cabeça. Mas chegando ao final do episódio, A gente vê que a Tabitha, Começa a surtar, Quando vê a pulseira. Ela fala, Não, Não, Eu estou novamente na cidade, Esse daqui é só mais um joguinho da cidade. É outro nível da cidade, né? Tipo, Como se fosse um videogame, E ela quer sair do carro, Mas o Harry não deixa ela sair. Aí os dois sofrem um acidente de carro, Uma ambulância leva eles pro hospital, Só que, Essa ambulância que conta com dois paramédicos, E uma policial, Acaba encontrando a árvore, No meio da estrada. E o episódio acaba com a Tabitha, Com aquela cara de, Me fudir de novo, Porque estou em From View novamente. E agora o pai do Victor, Tá machucado na ambulância, E vai ter reencontro de pai e filho, No próximo episódio, Muito provavelmente. E também agora, Os paramédicos estão ferrados, Porque a gente sabe que, Provavelmente um ou dois deles morram, E só sobe um aí, Na cena do ataque, né? Então eles vão chegar na cidade, A noite. O próximo episódio vai ser a noite, Enquanto eles chegam, E aí vai ter todo o ataque, O pessoal talvez saia, Pra tentar ajudar, E por isso que a gente veja o Boyd, Na ambulância, Conversando com aquela mulher lá, Com aquele monstro. Mas o ponto é, Que agora, Tá todo mundo em From View de novo, Tabitha vai reencontrar a família, Mas ela vai falar, Eu saí da cidade. Imagina se todo mundo, Tenta ir até o farol, Pra se jogar do farol, Lá no final da temporada. Porque agora que a Tabitha voltou, Ela vai contar como ela saiu. Quero muito ver, Como os personagens vão se comunicar, Porque como eu disse, Um pouco antes no vídeo aqui, Os personagens dessa série, Não se comunicam. Imagina se a Tabitha volta, Ninguém pergunta, O que aconteceu lá de fora, Como que ela saiu, Como que ela voltou, E só fiquem lá, Observando. Ah, a Tabitha tá de volta. Que legal, Vamos continuar nossa vidinha aqui. Então eu quero muito ver, Como que vai rolar, Todo esse rolê aí, Da Tabitha voltar pra cidade, No próximo episódio. Provavelmente essa conversa, Eles só tem lá, Pro quinto ou sexto episódio, Mas, Espero que tenha essa conversa. Porém, Me conta aí, O que vocês estão achando da série, Me conta as teorias de vocês, Coloca tudo nos comentários, Que vocês sabem que no próximo vídeo, Vai ter teorias. Então, Coloca tudo lá, Deixa o like, É muito importante, Se inscreve aqui para o próximo conteúdo, De história de filmes, E até o próximo domingo, Com mais uma análise de frog, E também o vídeo de teorias, Durante a semana. Eu fico por aqui, Gente, Beijo, E tchau.